Vamos para o assunto, o primeiro assunto do dia, da noite, que eu quero te dar uma dúvida com você. Para quem quer trocar o nome, é fácil hoje em dia? Hoje em dia é, porque saiu uma lei no ano passado que autoriza que a pessoa pode mudar o nome pelo menos uma vez na vida, diretamente no cartório, sem justificativa nenhuma. Então, após os 18 anos, só ir até o cartório, eles vão te passar uma relação de documentos e aí você pode alterar para o nome que você quiser. Não tem que justificar nada. Nada. E aí, mas, por exemplo, aí vai ter que trocar não só os seus documentos, mas dos filhos também? Certidão de nascimento, passaporte? Sim, tudo. É a pessoa que realmente quer, né? Quando aquele nome incomoda, acho que ela nem pensa nisso, mas vai ter que trocar todo o documento. Que dá trabalho, né? Dá trabalho. Doutora, já em relação ao sobrenome, é da mesma forma? O sobrenome você pode acrescentar sobrenome de família ou excluir o sobrenome de um ex, por exemplo, que você não excluiu no divórcio. E filho que tem nome de pai, que não convive com o pai e fala, ah, não quero mais usar o nome do meu pai, pode? Então, não é só não querer. Tem que ter um abandono ou uma situação que justifique isso, uma situação muito grave, que aí pode entrar com uma ação para retirar tanto o sobrenome quanto o nome. Dá para retirar tudo, dependendo da gravidade da situação.